A filhinha do almoço aqui no Shopping Recife Sótero TV2, se inscreva lá no canal pra almoçar de graça Hoje, pelo São João, dia 24, vim aqui, ó Feriado, almoço de graça, sótero TV2 tá fornecendo, viu Não esqueça, e aí O que você tá achando, irmão, desse almoço de graça hoje? 9,99 é um confeito, né? Hoje é só apenas um almoço O que você acha da comida maravilhosa, mano? Aqui, aqui, ó, que super delícia aqui Aqui, ó, churrasqueiro Júnior aqui A gente tira a maior onda aqui, ó Churrasqueiro aí, costela, cupim, galete Fala aí da sua costela aí Aqui a gente tem uma costelinha, um galete A senhora tá na fila Então, vê, chega, chega mais aí, ó Eu apresento pra você daqui, ó Um costelinha, um bisinho aqui, ó Um passo aqui, ó Beija lá, essa iguaria só lá no canal, sótero TV2 Se inscreva lá, viu Aqui só tem aqui, na entrada do Shopping Recife Porque no outro canto não tem, não Qual teu nome mesmo? Meu nome é Júnior Você pode me chamar de Batuto Júnior Batuto, churrasqueiro Qual é o interior, Júnior? Eu sou de Catende Berta, minha terra é a Gamileira Estamos quase vizinhos Quase vizinhos Sonria, bai Você tá no canal, sótero TV2, hein Valeu, Júnior Sou de Gamileira É Sabe a Gamileira perto de Ribeirão? Então Sótero TV2, é Batuto de Gamileira É Isso dá um hipótese do caramba, né E o cheiro Que pena que vocês aí do YouTube Não podem estar sentindo o cheiro Dessa iguaria aqui de Júnior Matuto Vê só Júnior que atende Ó aqui, ó Sente só aí, galera Eu sorri, eu sorri ainda Vou fechar, Júnior É isso aí, ó Poxa aí, essa é muita Parte mais que eu dou para o meu amigo Suquiri Pera aí, não Pera aí, meu irmão Os caras mais ligeiros Tá aí, ó Ah Ah Tá vendo o machinho Pode, né Ah Tem mais um pedacinho aqui pra tudo Valeu, valeu Obrigado Obrigado Os caras mais ligeiros do que tu, aí, ó Valeu Um pedacinho, irmão Vocês Aqui, ó Sinta aí Galerinha do YouTube Aparecendo a fila do gás Hum Tá de parabéns Valeu, Júnior Foi isso aqui na Na delícia Na aguaria Na aguaria de Júnior Júnior Matuto que atende